Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 25 de março De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De modo que digamos com confiança, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei, que me fará o homem? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Sede fortes e corajosos, não temais. Nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ninguém esteve ao meu lado na minha primeira defesa. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. A minha paz vos dou. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí